Quais doenças causam queda de cabelo? São várias doenças. Qualquer doença que altere seu funcionamento do organismo, o cabelo é uma das principais estruturas que vão sentir. Então, por exemplo, se você tem hipotireoidismo, anemia, fez alguma dieta com perda de peso, estresse, tem várias situações que podem causar queda de cabelo. Qual profissional procurar para tratar a queda de cabelo? O principal profissional que cuida da queda de cabelo é o dermatologista que atua em tricologia. É a pessoa mais preparada para fazer um diagnóstico mais acurado, mais específico do tipo de queda de cabelo e do tipo de calvície que você tem. Quais os tratamentos disponíveis para calvície? Existem os tratamentos que você faz em casa, então medicações para o vioral e medicações tópicas, e os tratamentos feitos em consultório, como aplicações, laser e várias outras terapias. Minoxidil oral para o tratamento da calvície. Faz mal? Como toda medicação para o vioral, podem existir efeitos colaterais, mas desde que feito com acompanhamento médico, o minoxidil oral é uma medicação bem segura. O graça de canal pode ser bat fuckin, Então, o som tão feito com acompanhamento, A verdadeira, a verdadeira, vai ser batalh. Pois você gostei.